Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e a gente vai dar início agora ao nosso curso de Python orientado a testes. Essa aula zero é mais uma orientação para vocês sobre onde vocês podem conseguir dar início ao curso e como conseguir o material de apoio. Aqui no canal tem a nossa playlist aqui de Python orientado a testes e ela vai ter as videoaulas desse nosso curso. Aqui na descrição de cada vídeo vocês vão ter algumas instruções básicas e tutoriais disponíveis, bem como uma seção escrita o material de apoio, slides e códigos. Se você clicar aqui, você vai ser redirecionado aqui para o nosso repositório no GitHub, onde tem o material de apoio do nosso curso de Python orientado a testes. Esse material de apoio ainda está em manutenção, então é sempre bom vocês irem acompanhando e atualizando a versão de vocês desse material de apoio. Eu vou atualizar conforme eu for disponibilizando as próximas aulas. Para utilizar, vocês são livres para utilizar esse material, para distribuir, desde que vocês deixem e deem crédito ao autor e ao canal aqui do Geofisicando. Vocês podem, nesse material aqui, vou clicar aqui, exemplo, nessa aula 4. Tem aqui os exemplos de código que a gente está utilizando na aula. Tem uma breve descrição de como vocês podem fazer esse exemplo rodar na máquina de vocês. Vocês vão precisar do Linux Ubuntu, que é o sistema operacional que a gente está utilizando, e as demais dependências. Vocês podem acompanhar aqui na sessão de instalação de dependências, de configurações iniciais e instalação dos programas, ou nas aulas do curso sobre como fazer essa instalação das dependências que a gente vai utilizar no curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisarem de qualquer ajuda, suporte, basta colocar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Então vamos lá, vamos para o nosso curso de Python orientado a testes. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso apoia-se.